Olá pessoal do YouTube, aqui é seu amigo, quem é seu amigo é Palema, minha garoto, alé! Estamos aqui de volta no meu vídeo de coleções virtuais, estou aqui com o Nintendo 3S e eu sou o segundo Nintendo 3S que eu mostro para vocês e como eu disse no outro vídeo também, deixando claro, que essa coleção não são de jogos baixados, jogos pirateados o meu 3S não é pirateado ou baixado, nada contra você, você não tem dinheiro, você quer jogar e tal e desbloqueou seu 3S, nada contra, não estou falando se desbloqueio é bom ou ruim é porque como eu comprei o 3S desde o inicio e não te desbloquei, então eu tive que ir comprando os jogos então dá a impressão que estou ostentando, mas não é uma verdade, estou mostrando os jogos estou dizendo que é original porque é bacana dizer você, você que tem o seu 3S desbloqueado aí, parabéns para você, mas eu não tenho mais que desbloquear porque tem tanto jogo que não dá, essa aqui é a verdade o pessoal pergunta, você não desbloqueou seu 3S, por que? porque já tem tanto que não dá, o que eu vou fazer com isso? toda essa estrutura, essa aqui é a verdade, vamos embora lá vamos ver aqui, fotos com o Mario, fotos com o Mario é justamente fotos com o Mario você tira fotos com o Mario, é um aplicativo aí que você tem 3DS eu já falei no outro vídeo que tem no outro 3DS Zumbi Shaper Zumbi Shaper Zumbi Shaper com certeza é um jogo de matar zumbi, pode ter certeza beleza gente, eu gosto muito de matar zumbi, zumbi é uma coisa que morre, que é uma beleza Youtube, claro e se esse Youtube assim não tem 3DS, eles não são muito bons de assistir não, viu gente ele está aqui, porque estava na lista e tal, mas eu mesmo não usei muito para ver vídeo no Youtube essa aqui é a realidade, falando a coisa, a realidade Donkey Kong no Nintendo Game Boy Game Raiz, Game Boy Raiz preto e branco esse jogo, esse jogo Donkey Kong é um jogo muito, muito grande, viu gente é um jogo que você for pegar para você jogar, para você chegar no final, tem muitas fases, é um jogo enorme, viu gente esse aqui é a garota, esse aqui eu comprei, esse aqui eu comprei Remain Origins esse é um game de explosão, vamos dizer assim, não é um game de RPG, é um game de ação você controla aí o Remain, ele tem que salvar os amiguinhos Steve e Danny tem umas fases assim que ela tem aquela clássica corrida, não sei se vocês já devem ter visto por aí que o Remain ele corre atrás de uma caixa, e a caixa ela corre, que eu vou te contar é tipo aqueles corredores dos 100 metros, ela corre com a perseguição, você corre atrás dela e pula e vai e chuta é um jogo bem aí, de ação, um jogo bem bacana aqui o Download Play Download Play Download Play, não sei se vocês conhecem é um meio de você jogar jogos que você não tem tem muitos jogos que você não tem essa possibilidade e você usa o Download Play para você jogar esse aqui é um videozinho, viu gente um video do Dinosaur Office é um uma turma animação uns dinossauros aí doido assim eles trabalham no escritório é um videozinho ele tava lá na na loja me abaixando achei um jogo, não é um jogo né é um video tem muito carinho porque eles são muito engraçados dá risada né gente aqui Zelda 4 Souls maravilha é um um joguinho do Zelda que você pode jogar multiplayer 4 player é um joguinho divertido e um joguinho bacana para você brincar Hotel Transilvânia esse aqui também comprei por causa do filme Hotel Transilvânia jogo de aventura aí como os clássicos aí do Mega Drive Super Nintendo joguinho aí com com fases com aquisição de poderes com boss é um joguinho bacana é um joguinho legal e esse game eu tenho até um video no canal mostrando que ele tem um glitch tem um bug uma coisa chata porque você termina o jogo tem umas coisinhas para pegar uns cristais alguma coisa se você termina o jogo 100% e você tenta voltar para pegar esses cristais o jogo ele simplesmente trava ele não permite que você jogue mais depois que você terminou o jogo é uma coisa meio chata você queria completar né ver se tem alguma diferença que na verdade não tem mesmo se você pegar todos os cristais não tem diferença nenhuma então ele tem esse glitch é uma curiosidade para vocês esse game aqui é race também foi jogo comprado não foi aquele jogo ganhado esse jogo é que nem aquele The Wicked Out ou se lembro um pouco F-Zero é um jogo de você pode ver são umas naves de competição aérea jogo muito veloz muito rápido de contar é pressão total vamos ver aqui mais uns games o jogo do Submarino que eu devo ter mostrado para vocês já esse é um joguinho bem peculiar é Parking Start foi um joguinho barato comprei ele assim para brincar é um jogo de manobrir você manobra carros tem lá vaga você tem que manobrar o carro as vezes o pessoal vem louco o pessoal não para não o pessoal não tem educação não o cara vem na avenida se você está com o carro no meio o cara te bate e não está nem aí o jogo eu joguei gráfico simples eu joguei bastante mas não vou jogar mais não já deu o que precisar esse game esse game super hang on 3D esse hang on não é o hang on de Mega Drive é o hang on de Arcade são versões 3D são versões do jogo clássico do Arcade assim como existem séries aí do Outerun do Golden Axe outros jogos na SEGA esse hang on de Arcade para ser jogado no 3DS é um jogo que vale a pena conhecer se vocês não conhecem Super Hang on coisa muito boa esse aqui vem no 3DS o jogo que você joga com a câmera tipo de realidade virtual Maricard som esse aqui é um demo do Pokémon Omega Lube Alfa Safira esse aqui só para você ter um gostinho que você comprou o jogo de verdade para garoto esse aqui é um solitário aquele jogo que você tem no clássico no computador você brinca aí com as cartas de baralho esse jogo para passar o tempo descontraído também é importante você ter não só jogos assim que você jogar assim amplamente você não tem tempo tem 15 minutos tem um jogo que vale a pena acho que eu comprei um troquinho alguma coisa que ficou na loja comprei ele e aí vocês vão mostrar olha aí Street of Rage 3D esse é o Street of Rage de Mega Drive mesmo não tem diferença nenhuma na época eu lembro muito bem esse jogo custava 7 dólares uma coisa assim e eu digo para vocês é um clássico Street of Rage é um clássico e ele tem não é uma vantagem ele faz como no Mega Drive você pode jogar 2 players o pessoal pensa ah porque são 3 carinhas você pode jogar com 3 não pode não é igual no Mega Drive mesmo que você tenha 3 cópias não tem jeito você joga somente com 2 elementos isso aqui Play Age Play Age é um jogo clássico de DS também clássico no Wii U que eu estou sabendo o pessoal está baixa o Play Age para o comportamento do desbloqueio do Wii U mas ele tem o seu método é um jogo assim para você reavivar a mente você fazer as contas você fazer raciocínio rápido é um jogo aí que você está com meio erda na cabeça é bom você você brincar um pouco olha aí gente esse aqui também foi um presente das fichas aí do clube Nintendo Metroid 2 que sempre anualmente a Nintendo fazia você tinha um clube que você comprava games cada game valia um tanto de moeda você cadastrava no site e uma vez por aí você conseguia tirar alguma coisa ou um game cheio ou 2 ou 3 desses assim de Game Boy então tem alguma alguma coisa aí de presente da Nintendo aqui é 2 de Milo igualmente aqui é o 2 de Milo que é que eu estou agindo bem vou apresentar vários jogos esse aqui também é um game é meio RPG viu gente é game Witch and the Hero a bruxa ela foi o que aconteceu com a bruxa a bruxa está enfeitiçada uma coisa assim e tem um herói também que ajuda ela é um game bacana é um game legal e irritantemente eu cheguei no último chefe e o último chefe vou te contar que é osso ele joga um monte de pastilha avalda em você e eu sempre apanho cheguei no último comprei todos os itens todas as armas armaduras mas não tem jeito não passa vamos olhar a diversão esse aqui também é Kirby também é presente da Nintendo no clube Nintendo Kirby Advance No é o Kirby do Nintendo Nerds mas ele tem a versão 3D se podem ver o Kirby em 3D também é um jogo antigo mas um jogo que vale a pena esses jogos sim valem a pena zumbi slash geox esse é um jogo musical de você matar zumbi você mata com a guitarra você mata no sol você mata na pauleira é um jogo jogo divertido bacana legal mesmo viu gente jogo ai 100% esse game aqui Caster Code 3D é um game batalha aqueles games ele lembra muito Angry Birds viu gente quer saber como é que é esse jogo sabe Angry Birds ele tem um catapulto um negócio só que é um game assim mais de batalha viu mas é um Angry Birds assim de castelo mas pera esse aqui o Demo Areofald e Sleep Node Studio vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra trás não 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 temos mais nada acabou a garoto a garoto a moleque bom pessoal esse foi o meu segundo item 3ds tentei trazer mais jogos assim mais vídeos de coleções se eles gostaram do vídeo se eles acharam da coleção aí a variedade do Power Mafia o que vocês acham o Power Mafia tem que jogar mais futebol a garoto quem sabe né você que assistiu se inscreva no meu canal dá esse incentivo pra mim põe aquele like põe esse comentário estamos aí então um abraço do seu amigo Power Mafia pra você põe